E a Tabata Amaral sofreu uma tentativa de assalto lá em São Paulo e ficou ferida. O criminoso quebrou o vidro do carro para roubar o celular, mas não conseguiu, como podemos ver aqui, segundo reportagem do site Pleno News. Inclusive, pessoal, a reportagem tem aqui um vídeo onde ela postou nas suas redes sociais aí, né, que ela explica o caso, a gente vai assistir aí juntos. Não, play, sem pé de pano, seu pedido é uma ordem, vamos ver aí. A gente fala tanto dessa violência que, infelizmente, vem tomando conta de São Paulo e, infelizmente, eu acabei de passar por um episódio que ilustra muito isso. A gente estava saindo, eu e o Ricardo, do Sindicato dos Fadeiros, de um evento do nosso PSB, a caminho de um gabinete inerante e aí na Bela Vista veio um homem, deu um murro, quebrou o vidro, tá tudo quebrado aqui, ó, como vocês podem ver, o chão cheio de estilhaços. Graças a Deus a gente tá bem, o soco não me pegou, os estilhaços só pegaram minha mão e minha boca mesmo, mas, enfim, muito, muito pesado. A gente conseguiu jogar o celular no chão na hora, conseguiu sair, mas, enfim, gravando esse vídeo em respeito às pessoas que eu vou encontrar mais tarde, porque, evidentemente, a gente tem que cuidar da situação agora, vou me atrasar, mas mais do que isso, pra compartilhar essa tristeza. Essa não é a minha São Paulo, esse não é o lugar em que eu trabalho pra criar os meus filhos. E eu sei que muitas pessoas já passaram por situações parecidas, pessoas passaram por situações muito piores, a gente sente uma raiva tremenda na hora, medo, um sentimento de injustiça, de imobilidade, mas acho que o que vale dizer agora é que tô muito grata a Deus, que o murro não me acertou, que os estilhaços não me machucaram mais, que a gente conseguiu sair da situação e dizer que a gente tem que se agarrar a essas coisas pra lutar, pra lutar, pra lutar, pra mudar essa situação. Pra, de fato, não achar que tem que ser desse jeito, não achar que as coisas estão boas desse jeito. Não é razoável, sabe? Que no sábado, de manhã, no trabalho, isso aconteça com a gente. Então, tô bem, graças a Deus, mas muito, muito chateada e com mais vontade ainda de mudar essa situação tão horrível que vem tomando canta da nossa cidade. A situação tá complicada no país, hein? É verdade, pé de pano, a situação está complicada no país. Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa sua opinião nos comentários, eu quero saber. Então é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui. Cabo!